Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui pra você, dessa vez, trazendo o Stable Orbit, um jogo de construir estações ao redor da Terra. Ou melhor, é somente uma, mas é um jogo bem complicado, bem complexo, não é tão fácil quanto parece, não. E eu trago aqui no canal, justamente pra mostrar pra vocês como esse jogo funciona. Ele tá aí na Steam por R$ 27,99, é um jogo que saiu, já tá completo, recebendo algumas atualizações pra correções de bugs, obviamente, e é um jogo muito, mas muito legal. Tô trazendo aqui pra vocês, já peço de antemão pra vocês deixarem o like, e se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse jogo, apesar, vai depender principalmente do nosso desempenho nesse episódio, obviamente, vai ser só um vídeo, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais do jogo, algumas tarefas, algumas outras funções, espero que vocês deixem o like e façam aí nos comentários, se não, morre nesse vídeo aqui mesmo, e a gente constrói a nossa estação com pouquíssimas peças, beleza? Vamos lá! Science Space Station vai ser o nome da nossa estação, e a gente tem aí no jogo dois modos de jogo, né? Então a gente tem o Simulação e tem o Sandbox. Sandbox a gente não tem o limite de dinheiro, mas no Simulação, vou mostrar pra vocês, eu vou aqui sim, tudo bem, eu já tava testando algumas coisas, mas no modo Simulação, como eu tô mostrando aqui, a gente tem que ganhar dinheiro com pesquisa. Então a gente tem que se manter com pesquisa, já que o jogo, olha só, a gente tem as nossas manutenções, de cada estágio, né? Cada módulo a gente tem a sua manutenção por dia, ou seja, pra se manter a gente precisa de fazer pesquisas, e pra fazer pesquisas a gente precisa de contratos que são fornecidos ao longo do jogo, certo? Pra fazer contratos também a gente precisa de um laboratório, e aí que entra a complexidade do jogo, que é o quê? A gente precisa de um laboratório, e pra poder fazer pesquisa a gente precisa de um tripulante, e pra manter o tripulante a gente precisa de oxigênio, de água, de comida, e depois pra manter ele lá dentro a gente precisa deixar o ambiente agradável, com a temperatura estável. Então assim, é um jogo que somando as suas funcionalidades vira uma coisa bem complexa. Aqui tá o mapa do jogo, né? Então ele passa o ambiente aqui em cima, antes da gente dar o play, deixa eu só preparar algumas principais coisas aqui, pra vocês entenderem. Eu vou construir um large trust, que seria tipo uma torrezinha, né? Uma espécie de um... uma conexão de metal, pra gente construir alguns anexos aqui, certo? Neste ponto, eu vou criar um laboratório, é o que a gente vai precisar aqui, um laboratório, um small habitat, a gente tem a possibilidade também, ou um laboratório. Eu vou construir um laboratório, e aqui eu vou construir um small habitat. Não sei se a gente vai ter condições pra manter duas tripulações ainda não, né? Mas beleza, vou construir aqui o meu laboratório e o meu habitat aqui. Aqui embaixo, a gente precisa, obviamente, de um módulo que a gente receba os tripulantes, que é chamado de o nosso shuttle dock. Ou seja, vão vir as cápsulas, pra poder dockar aqui, e deixar o nosso tripulante. Já que esse módulo, a gente tem capacidade pra um tripulante nele. Então esse tripulante vai ter a sua rotina nessa capsulazinha minúscula aqui, né? Mas começa assim, né? A estação internacional, por exemplo, ela é daquele tamanho, mas demandou-se muito tempo. Olha só que interessante isso aqui, ó. Você pode perceber também que já é um problema no jogo, é a questão da gente manter a órbita, né? Já que existe o decaimento orbital devido à massa da nossa estação. Deixa eu dar um... Ah, não, preciso dar um pause, que a gente tá na construção aqui. Eu vou construir, enquanto eu vou explicando pra vocês o jogo, eu vou construir aqui um painel solar. Mas antes disso, eu preciso de uma bateria. A bateria a gente já tem. Então eu vou construir aqui um painel... Não, a gente já tem energia. Legal, eu vou construir um painel solar pequeno aqui. Pra gente manter, deixa eu dar o play. E aí que entra o seguinte. Tem um decaimento orbital. Ou seja, quanto maior a massa da nossa estação, mais a gente vai ter que colocar esses thrusts aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esses aqui são os nossos RCSs, né? Os thrusts. Pra quem conhece o Kerbal Space Program, sabe do que é isso. Então ele vai dar os ajustes de órbita, os ajustes mais finos, os ajustes finos aí, pra gente não ter o decaimento orbital. Deixa eu já colocar um módulo aqui em cima. A gente vai construir o laboratório, que já tá ali. E eu vou colocar um módulo pra gente receber os tripulantes logo, porque a gente já começa a ter uma demanda muito grande de gastos, né? As coisas começam a aparecer, gasta demais e por aí vai. Vamos lá. Bateria a gente pode colocar, a gente pode colocar oxigênio. Eu vou colocar um gerador de oxigênio. Eu acho que é importante. Tá, a gente vai ter só uma semana, né? De comida. Então eu vou precisar de oxigênio. Tá, entra as dúvidas aqui. Vamos esperar construir o laboratório. Eu preciso construir, então, um habitat. O que seria esse habitat? Pra gente poder manter os cientistas aqui. Deixa eu dar um play. Vamos lá. Oxigênio generator. Bateria. Eu poderia colocar uma bateria também. Tá, eu vou colocar pra gente receber a nossa tripulação aqui. Eu vou colocar um habitat, vai. Um small habitat. Beleza. Senão a gente não vai conseguir manter. Porque é o seguinte. A gente tem as nossas funções aqui no jogo. E eu mandei construir aqui? Mandei. Construiu, ó. Beleza. Vamos com calma. Beleza. Tripulação vai chegar no dia 9 de julho. A gente tá com gasto aqui. Então, a gente precisa de um radiador agora. Vamos construir esse radiador. Aí, ó. Ele falou que algumas partes do foguete estão sobreaquecendo. Vamos construir um radiador. Beleza. Então, a gente tem que lidar com muitas variáveis no jogo, né? É um jogo que é complexo. Realmente, ele é muito complexo. Tá, estamos construindo um radiador. E aí, na hora que a gente receber o nosso primeiro tripulante, a gente já começa a fazer as nossas pesquisas aqui no laboratório. Então, vamos colocar isso aqui na área de pesquisa. Novos módulos, especializações de pesquisa. Vai construir o nosso módulo. A gente tá sobreaquecendo. Então, a gente tem um dano por estar sobreaquecendo. E agora que a gente construiu o nosso radiador, a gente vai dissipar o calor, né? Na hora que ele começar a funcionar. Beleza. A gente já tem aqui... Opa, desculpa. A gente já tem o nosso habitat, tem o laboratório. E agora a gente tem que esperar chegar os tripulantes, né? A gente tem que ficar de olho justamente nisso. A gente tem... Vamos esperar chegar? Porque, olha só. A gente tem oxigênio para dois... Beleza. Vamos ver como que a gente pode funcionar. A gente pode lidar. Oxigênio, tanque de oxigênio, tanque de água e comida. Comida tem bastante. Eu acho que seria legal um tanque de oxigênio. Um tanque de água. Tá, vamos esperar chegar a tripulação. Chegou. Beleza. Supply pod chegou. Ele está falando que a gente tem que criar uma área de estoque, né? Para estocar as coisas. Então, vamos estocar... Beleza. Vamos estocar aqui o oxigênio. Vamos estocar a água. Água. Vamos estocar a água aqui. E depois a gente tem que produzir oxigênio também, né? Beleza. Já temos duas pessoas aqui. Vamos lá. Vamos dar um pause e eu vou mostrar para vocês. Já temos duas pessoas no nosso laboratório. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar a trabalhar aqui. Vamos colocar isso aqui também. Que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Eles vão começar a trabalhar. E eles têm uma certa rotina aqui, né? Então, o ideal de a gente ter na estação são, no mínimo, grupos de três astronautas, né? De tripulação. Por quê? Eles vão se revezando nas funções. Que seria o quê? Comer, dormir e pesquisar. Comer, dormir e pesquisar. Então, a partir do momento que nós temos três, eles vão estar realizando essas funções sempre, né? A todo momento vai ter alguém pesquisando e o restante não interessa tanto que eles vão comer. Funções pessoais mesmo. Vamos dar o play. E agora a gente tem que ficar de olho na produção de oxigênio. As coisas vão acabando, né? Então, para manter dois astronautas não é fácil. A gente precisa, então, gerar oxigênio aqui. Vamos lá. Bateria também. Beleza. Vamos lá. Esperando que a gente consiga fazer essa pesquisa logo. Vamos dar um play. Tá. O que está faltando aqui seria energia, é isso? É porque a gente está no lado escuro, ó. Beleza, ó. Estamos fazendo progresso. Ah, isso aqui é interessante. Mas vamos pegar isso aqui. Porque a ideia é não falir. Realmente a ideia é não falir. Porque falir no jogo é muito fácil. Muito fácil mesmo. Ó, a água já aumentou. Então, temos água para três meses. Agora, oxigênio. Nós temos oxigênio para três semanas. Então, até lá, três semanas, a gente tem treze dias. Que dá quase duas semanas. Então, daqui duas semanas, a gente vai ter mais uma nave que vai trazer mais supply. Mas, também vai trazer mais astronautas. Ou seja, mais consumo. A comida também é um problema aqui. Já que a gente tem comida somente para uma semana. Então, eu preciso agora fazer um reservatório de comida. Reservatório de comida. Vamos esperar só a gente fazer essa pesquisa aqui. Então, eu preciso fazer a pesquisa. E preciso fazer um anexo de baterias aqui também. Que a gente pode olhar. Quanto custa as baterias. Ó, meio... Meio... Que meio milhão? Meio bilhão, né? 500 milhões. Então, a gente precisa, num total aí. A gente precisa fazer... Puxa vida, hein? A gente precisa de fazer um armazenamento para comida e bateria. Então, a gente vai gastar 900 milhões. Então, a gente precisa disso urgente. Acho que o importante é que a gente tenha comida, né? Vamos lá. Vamos dar o play. Vamos deixar rodar o jogo. Beleza. Ó, a pesquisa foi realizada. Ganhamos um dinheirinho aqui. E agora a gente vai ganhar mais 71 milhões. Vamos botar isso aqui no laboratório. Que vai ser especialização do módulo. A gente vai ter alguns módulos para especializar. Então, a gente vai poder especializar em biologia. Na terra e ciências do espaço. Então, isso tudo vai fornecer mais dinheiro para a gente. Vamos lá. Eu tenho que colocar aqui. A gente tem... Output. Beleza. A gente precisa de uma bateria urgente aqui, né? Vai chegar o módulo. Então, eu posso colocar uma bateria. Ou a gente pode colocar o nosso... A nossa parte de comida, né? Um food storage. Vamos botar um food storage. Ele vai começar a construir. E a gente não pode gastar muito, né? A gente vai ganhar. Acho que na próxima pesquisa a gente vai poder construir, então... É... Bateria, né? Para a gente conseguir manter. Para a bateria, é um problema no jogo. Sem dúvida. Vamos ver como é que está o andamento da pesquisa. A pesquisa de dia, ela vai. Beleza. De dia, ela vai. O problema é esse. Então, a gente pode colocar a ordem disso aqui. Não, não tem como. Então, a gente precisa de bateria para manter a pesquisa também durante a noite. Então, durante a noite, a gente vai precisar dessa bateria. Talvez... Olha só. Aqui vai dar 120. Na próxima, a gente consiga fazer isso. Vai ser uma pesquisa bem demorada, né? Mas olha só. A comida já tem para dois meses. E oxigênio, agora a gente só tem para duas semanas. A gente precisa agora de um gerador de oxigênio. Então, são muitas prioridades para lidar. Muitas prioridades mesmo. E a bateria, né? Óbvio. Beleza. Funcionando. Temos um waste aqui também. Estamos produzindo sujeira, né? Lixo. O oxigênio realmente está sendo um problema. No dia 23 vai chegar o nosso supply aí. Vamos ver se eles vão trazer oxigênio também. Ou a gente vai precisar de uma produção de oxigênio para resolver esses problemas, né? Ó. Temos aqui o food storage. Começou a pesquisa relacionada à radiação de nêutrons. Isso aqui vai demorar um tempinho, viu? Para eu construir a bateria, Eu preciso de 500 milhões. Tá. Vamos torcer para que a gente não tenha problema, né? Porque provavelmente a gente vai chegar, vai chegar mais um, vai chegar mais um, 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 um astronauta, né? Vamos chamar um astronauta aqui e não um astronauta. Meu Deus. Tá, tá mantendo. O importante é isso. Tá corrigindo. Altura. Beleza. Os problemas começam a aparecer. Agora, a bateria aqui eu não entendi por que que não apareceu aqui, né? Era para a gente ter bateria. Que ele tá falando, ó. Esse módulo provém comunicação. Ah, energia limitada. Entendi. Então, olha só. Ele carrega aqui até 5 kW. Entendi. Como a gente tá consumindo muito, não aguenta tanto, né? Beleza, ó. Tá chegando o dia que vamos receber essa tripulação. Vamos lá. Vamos esperar chegar esse dia. O oxigênio tá acabando. A gente tem uma semana. Se não chegar o oxigênio agora, a gente vai entrar no caos. Ó, tamo quase chegando no dia, na metade dessa pesquisa. Então, ó. Tamo entrando agora no estágio perigoso do oxigênio. 9 mil litros. Tá. Dia 24 de julho de 2034. Agora, dia 26 que vai chegar a nossa nave. Opa, temos mais contratos. Legal, uou. Legal, é um dinheirão, hein? Caramba, essa parte de esperar é complicado, viu? Poxa, por que que não quer vir um lançamento? Caramba, era pra vir um lançamento. Caramba, a gente precisa de dinheiro! Não! Olha lá, ó. Tá só de ano. Cara, tá só de ano o lançamento. Por que? Ó, o laboratório tá funcionando. Eu vou perder dinheiro se eu colocar a comida aqui. Ah, não. A gente precisa... A gente pode armazenar comida. O que a gente não tem é... Como armazenar e produzir oxigênio. Caramba! Vamos ver. Por que que o pessoal não tá vindo? Caramba! In progress. Se eu tivesse pego uma menor... Não tem como eu cancelar também. Caramba! A gente vai assistir o caos, então, da nossa estação, é isso? Olha. Caramba, o caos está chegando, então. Dois dias. Eles só estão odiando. Pesquisa. Caramba, velho! Um dia... Nossos astronautas vão morrer sufocados. Porque eles não querem lançar. É isso. Caramba, eles não querem lançar. Oxigênio já não tem mais. Dois astronautas morreram. Dois morreram. Caramba! Morreu! Não sei se o jogo bugou o que aconteceu. A gente tá tentando esperar aqui entender o que tá acontecendo. Mas... Olha só. O lançamento só tá adiando. World Map. Então, era pra no mínimo aparecer o dia do lançamento aqui, né? Mas morreu. Com 23 dias. Mas então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Esse é só pra mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. Orbital Station. Esse aí é um jogo muito simples. Um jogo promissor, né? A ideia é interessante, sem dúvida. É um jogo assim, que eu não recomendaria você comprar de antemão. Acho que com certeza deve ter algumas correções de bugs. Inclusive, o jogo ainda fica um pouco perdido nessa intenção, né? Eu consegui montar uma estação até grande antes de jogar aqui. Mas é isso aí, então. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like aí, que é importante. E é isso aí, então. Um abraço pra você. Até mais. Tchau, tchau. A trilha é bonita.